olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal assistência técnica e informática de angola na tela de vocês abel pedro no samba e pessoal essa conta é uma conta que está bloqueada temporariamente pela wise e alguém me pediu para desbloquear a mesma conta mas para o sucesso desta vídeo aula é importante tu alterar o endereço para o teu endereço real o que que isso significa que o teu endereço deverá coincidir com o endereço do contrato ou cheque bancário então eu vou tentar voltar e nas configurações da conta para vocês verificarem que eu troquei de endereço da wise e coloquei o meu endereço ou endereço dessa pessoa real né para não ter nenhum problema na hora da verificação da conta e tu tens que ter em conta que se tu fizeres isso independentemente se tu não tiveres um cartão visa não terás possibilidade de tratar um outro cartão visa mas se já tiveres cartão visa é importante saber que o teu cartão visa não será anulado tu poderás usar normalmente a sua conta o seu cartão visa podem ver o meu endereço ou endereço dessa pessoa está angola e vamos desbloquear a nossa conta conta ou a conta desta pessoa né vamos clicar em contrato de trabalho e vou clicar em comprovante de salário mas tem que ter o nome da pessoa né o valor que recebe pela empregadora e o nome da empregadora e a da data em que o documento foi emitido né por exemplo luanda não sei sei o que blá 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 luanda aos 23 de que não sei o que esse aqui é o modelo do documento que eu fiz e enviei para a wise tendo em conta aqui a minha empresa é verificada e aceite pela wise né a minha empresa está verificada em angola e na inglaterra então eu mandei a é assim que eu faço a verificação das contas dos clientes que solicitam o serviço na tiangola meu nome é abel pedro um samba espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo me siga sempre que puderes curta compartilha e eu vou mostrar para vocês que o o cartão dessa pessoa não foi anulada pode ver cartão físico blá 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 termina com R$ 35,94 me siga mesmo no tiktok e se inscreva no canal se deseja aderir é só puxar no nosso whatsapp one love família